Olá, hoje o convite é para uma reflexão sobre a história do Don Quixote, uma das tantas interpretações que se pode fazer a partir dessa obra e que até é uma interpretação que está presente em uma música do Engenheiros do Havaí, que fala do amor às causas perdidas. Então, Don Quixote de la Mancha é uma obra escrita por Miguel de Cervantes, já tem aí mais de 400 anos e se tornou um clássico da literatura. É uma das obras mais famosas de todo mundo e conta a história de um nobre, de um fidalgo espanhol que tinha lá pelos seus 50 anos e de tanto ler romances da cavalaria da época, enlouqueceu e começou a achar que ele mesmo era um cavaleiro e aí ele sai mundo afora tanto para buscar aventuras quanto para buscar sua amada, que na verdade era tudo fruto da sua imaginação. E o lema desse cavaleiro era fazer o bem e lutar contra as injustiças. E aí conta então um livro que em uma dessas suas aventuras, ele já na presença do seu nobre parceiro Sancho Pança, se depara com vários moinhos de vento e acha que esses moinhos são gigantes. E mesmo sendo alertado pelo seu parceiro de que é um engano, ele vai e se lança contra esses moinhos em batalha e acaba sendo atingido por uma das pás de um desses moinhos. E aí então ele é ajudado por esse seu parceiro e só depois é que ele se dá conta de que não eram gigantes nada, que eram mesmo moinhos de vento. Esse episódio dos moinhos se tornou uma grande metáfora para a busca daquilo que nós achamos que já não é mais possível conquistar. Como fala nessa letra do Engenheiros, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento, mas tudo bem, eu estou a seu dispor se for por amor às causas perdidas. O que a gente vê é que Don Quixote é bem mais que um louco sonhador. Ele, nessas suas ditas loucuras, nos ensina a continuar tendo esperança por dias melhores e a sempre lutar pelo que nós acreditamos. Ainda que o mundo à nossa volta não aprove as nossas escolhas. Em um período em que nós vemos tanta injustiça, tanta intolerância, resistência, nós precisamos mesmo ser essa resistência. Ainda que o mundo nos chame de loucos. Acreditar que é possível, que o amor se espalhe ainda, que o mundo mude de fato e que seja melhor. E isso sempre começa a partir dos nossos sonhos. Como fala em outra música que também foi inspirada nessa obra e até depois foi traduzida pelo Chico Buarque, pelo Rui Guerra, sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível e negar quando a regra é vender. Que essa seja a nossa grande motivação para seguir adiante, como cavaleiros andantes que nós também somos, assim como Don Quixote. Por hoje é só, nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais! Legenda Adriana Zanotto